Ontem saímos de novo e você empurrada, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boboar Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes, e nunca serão felizes Estou com a sensação de que escolhe errado, quem tá ao seu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, seja de rua E a gente só briga, 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 briga Estou com a sensação de que escolhe errado, quem tá ao seu lado